You in black Olha o brambismo, reflito quando vai ser meu fim Daí percebo que o abismo também olha pra mim Enquanto os tem medo só de pensar em morrer Eu tenho medo de nessa vida sempre permanecer Cheiro de morte não importa onde Tenho sede de água, tenho sede de sangue Atrás do sorriso que mostro no serante Existe uma dor letal em mim que se esconde Eu tenho os princípios de usar o mal pro bem Mas será que isso é possível? Reflito nisso também Caio no abismo e mais fundo posso chegar Será que com a morte isso tudo pode melhorar? Virei as costas pra Deus, não devo nada a ninguém Se preocupa com o seu que eu faço o meu, amém Nem sei porque eu faço bem, moralidade real Só que nada mais importa, eu só desejo o meu final Eu escondi no serpente A minha dor é constante Mesmo que isso te espande Eu tenho sede de sangue O que tu pensa em fazer Tu tá pensando em correr Se deixa trair você Sei o que você vai querer Eu escondi no serpente A minha dor é constante Mesmo que isso te espande Eu tenho sede de sangue O que tu pensa em fazer Tu tá pensando em correr Se deixa entrar em você O sangue você vai querer O sangue você vai querer Eu conto mais sobreviver Eu conto mais sobrevivo assim Mas eu me vejo morrer Se deixa entrar em você O sangue você vai querer É só chegar Seja bem-vindo Se você gostou se inscreve Ativa o sino Valeu por escutar O som até o fim Nós por nós é mais ou menos assim Se de escasso no beat Falou qual é Rapaz esse é o rap E é nóis Já é no vídeo A edição A edição A edição A edição A edição